Olha lá, ó O buraqueiro que fez aqui O cara do ônibus que vai passar Ah, não vai não Ele vai ter que vir lá de baixo Não, já ficou mais um parceiro pra lá Não, olha, se ele passar aqui ele vem Vai O problema é aqui, ó Agora vai Vai limpar mesmo Ah, mas ele deve ser acostumado a passar aqui Agora vai Agora vai Ele tá limpando Agora ele vai vir no pau Já, já Eu já pego ele aqui mesmo Não, mas do jeito que ele tá aí não bate mais não Sai daí, cara Agora vai Vai nada Caraca 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 Tá limpo Agora ele vai, se ele for lá em cima vai Entrou naquela valeta da caminhonete Se até assim em segunda ele não subiria Eu acho que ele vem em primeiro, depois mete na segunda Muita gente tem uma marcha mais leve, não dá muita rotação, é capaz de ir Dá sim, ainda está muito liso isso aí E ele só não escorregou na caminhonete porque já fez a valeta aí Senão ele já tinha pego na caminhonete Já desceu há seis vezes Há seis vezes Agora vai Tem boca não Agora vai, senão eu vou parar de filmar É até ali É até ali, não adianta Fica ali, ó Ele quer que eles empurram Ele quer que eu empurra ali na hora Não ajuda, está muito liso aquilo ali Não tem condições de você empurrar Você vai cair aí junto Tá, certo, certo Onde a gente caiu aqui Meu Deus Meu Deus Tem raio de cama Mas já estou acostumado Tchau Tchau Tchau